O passeio ciclístico turístico de São Vicente é nesse domingo e as inscrições ainda estão abertas. Para mais informações vamos falar com o organizador do evento, Marcos Storm. Marcos, explica pra gente um pouquinho sobre esse percurso. Esse percurso, ele vem, hoje vem pela Uniber, antigamente saía da área continental. Hoje a gente está saindo da Uniber, a gente vai em direção à Ponte Pense. Da Ponte Pense nós vamos passar até a Biquinha. Da Biquinha nós viemos até aqui o Ilha Pochá. No Ilha Pochá nós não subiremos, nós viemos direto em Tararé, sem tiro teleférico. Teleférico a gente vai, na mão certa, sentido Carrefour. Do Carrefour a gente vai até o Parque Ecológico Boturuá, certo? Dentro do Parque Ecológico nós vamos entrar, fazer um circuito lá dentro e voltar pela Prefeito José Monteiro, seguindo Antônio Emerique. Da Antônio Emerique nós vamos direto pela Praça Barão, passando pela Praça do Correio também. Vamos pegar ali a Vila de São Vicente e voltar pela Uniber. O que vai acontecer lá? Na Uniber vai ter os sorteios de brindes, que a Rádio Cidade Fêmea vai estar nos patrocinando também nessa parte. Sorteio de bicicletas, tá? E quem quiser participar vai trazer dois quilos de alimentos não perecíveis, tá? Trocar pela camiseta e os kits que vão estar juntos, tá? É totalmente gratuito. Os quilos de alimentos vão ser revertidos para o Fundo Social, totalmente revertidos também. E lá também vai ter os shows do Dr. Henrique Marques, um ótimo cantor, né? O nosso secretário também vai estar nos ajudando lá. E entre as outras gincanas que vai ter no dia. As inscrições serão online esse ano, é isso? Isso, as inscrições são online pelo site Simpla. É só colocar lá no google simpla.com.br barra passeio ciclístico Martim Afonso. E quem quiser também maiores informações ou até se inscrever no meu WhatsApp 99201 8166. Marco, muito obrigada pelas suas informações. Marina e Estevam para o Minuto Primeira.